Olá você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, um assunto bem pertinente no estudo da matemática financeira, e um assunto que vai te abrir aí um leque de conhecimentos com relação ao estudo das amortizações, que também é um outro assunto da matemática financeira. Enfim, o fluxo de caixa vai ajudar você a compreender melhor o processo de entrada e saída de capital numa empresa. Tranquilo, galera? Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. também é um assunto cobrado aí nos concursos, e é algo muito simples de ser processado. Vamos primeiramente ver o que a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos entender aí o que é um diagrama de fluxo de caixa, nós vamos dar um foco para isso, como que se organiza esse diagrama, controle de entrada e de saídas de capital. O fluxo de caixa na ótica do credor e do vendedor, do credor e do devedor, ok? Quem concede e quem concebe o crédito aí. São óticas diferentes, então nós vamos analisar, porque quando nós formos analisar uma operação financeira, o próprio teste, a própria banca pode pedir para você fazer uma análise do diagrama na ótica de quem está concedendo ou de quem está recebendo o crédito. Então, são situações diversas. É um diagrama oposto, muito embora se trabalhe os mesmos valores, mas com uma visão diferente, ok? Vamos lá, então, falando sobre fluxo de caixa. Professor, o que eu preciso saber sobre fluxo de caixa? A nível de concurso, o que você precisa saber? Obviamente, a palavra fluxo de caixa é muito mais abrangente do que aquilo que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas aí já entra mais a parte contábil, que não é o nosso caso, nós estamos pegando só a parte financeira, a importância só da relação entrada e saída de capital. Nós vamos entrar na situação de ativo, passivo, composição do fluxo de caixa, porque isso aí é algo pertinente mais à parte contábil, ok? Na parte da matemática financeira, o que nós precisamos saber? Que fluxo de caixa, ele é entendido como um controle de quê? De entrada e saída de capital de uma certa empresa. Por um determinado período de tempo. Então, é um dispositivo que as empresas têm de controle de entrada e saída de capital. Então, esse controle pode acontecer por um certo período. Ele pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, enfim. Vai depender do porte da empresa e de como que essa empresa se dispõe a manter o seu controle financeiro, ok? Então, diante dessa circunstância, é que se determina esse período de fluxo de caixa. Geralmente, empresas pequenas fazem o fluxo de caixa diariamente. Então, eles têm uma entrada de logo quando abrem a movimentação deles, eles já fazem as primeiras anotações do que tem em caixa, o que tem no banco, e no decorrer do dia, vai fazendo o controle de tudo que entra, de tudo que sai e faz-se o fechamento. Então, são empresas que têm uma grande movimentação, então tem que ter um fluxo de caixa diário. Aquelas empresas menores que já não têm tanta movimentação financeira, fazem um fluxo semanal e algumas até mensal, ok? Então, isso que é fluxo de caixa. O que é diagrama de fluxo de caixa? Diagrama de fluxo de caixa, também representado pela sigla DFC, denominado DFC, que é diagrama de fluxo de caixa. O que é isso? Consiste em uma representação gráfica da movimentação do dinheiro no tempo. Então, é uma forma gráfica, geométrica, na qual nós representamos a entrada e a saída de um capital de uma determinada empresa. Quais são os elementos principais que compõem o DFC? O primeiro deles é esta barra horizontal, que, na verdade, é uma escala de tempo ou período de capitalização. Então, essa barra vai indicar um determinado número de períodos de capitalização financeira. Nós temos também como indicativo, nessa representação gráfica, a seta, que pode se comportar de duas formas. Ela pode estar representada para cima ou pode estar representada para baixo. Quando representada para cima, ela indica a entrada, entrada de capital, ou seja, a empresa está recebendo dinheiro. E quando representada para baixo, indica saída de caixa ou saída de capital. Tranquilo? Então, a representação gráfica do diagrama, que representa um fluxo de caixa, é feito com uma barra horizontal e com setas, indicando para cima, quando entra capital, e para baixo, quando sai o capital. Ok? Um exemplo dessa representação. Olha só. Isso aqui é um esquema onde nós temos aqui um aporte na data zero, ok? No período zero, que seria o tempo hoje. O valor presente é o valor do capital presente no caixa dessa empresa. E aí ele passa por um período de capitalização. E aí aqui tem uma saída. Então, esse é um diagrama de uma operação de empréstimo. Então, olha só. Houve-se aí um empréstimo financeiro, então houve uma entrada de capital. Então, está aqui a seta, para cima, indica que houve uma entrada de capital. Esse capital vai ter que ser devolvido depois de um período. Então, essa pessoa ou essa empresa tem um período que é chamado de período de capitalização. Nesse período, a empresa vai ter que devolver, após esse período, a empresa vai ter que devolver esse dinheiro ao seu credor com juros e correção monetária. Então, é feito todo um acordo aqui, nessa data zero, de uma promessa de pagamento futuro, que pode ser um pagamento único, pode se pagar em duas vezes, em três vezes, em quatro vezes, em N vezes, em N parcelas. Na realidade, existe uma série de formas de amortização de uma dívida, que é alvo de um outro estudo nosso, que é o sistema de amortização financeira. Você vai ter a oportunidade de assistir essa aulinha nossa, onde a gente vai delinear todas as formas de pagamento de uma dívida. Então, a forma como vai ser paga, são N formas que existem aqui. Então, o esquema que representa isso é o diagrama. Então, entrou, teve um aporte de capital aqui, uma entrada, e aí, depois de um certo período, houve uma saída desse capital, que é, essa saída é composta do valor presente, quer dizer, o valor nominal, o valor que entrou aqui, mais os juros decorridos desse período. Ok? Olha só um exemplo de confecção de um diagrama de caixa. Represente o DFC da compra de um videogame no valor de R$ 600, a ser pago em três parcelas sem entrada, no valor de R$ 220. O objetivo nosso aqui é só fazer a representação gráfica. Quando a gente fala em fluxo de caixa e DFC, nós não vamos fazer cálculo, nós vamos fazer representações. Então, representando isso daqui, seria o seguinte, a barra horizontal, que é a escala horizontal, aí, o que aconteceu na data zero aqui? Houve uma entrada. Professor, mas ele comprou um videogame, não entrou dinheiro, entrou. Porque quando a gente fala em capital, nós não referimos somente ao valor financeiro, o dinheiro, o papel, moeda, não. Pode ser também um bem material. Quando você adquire um bem, adquire uma televisão, adquire um carro, adquire um celular, você, houve uma entrada de um bem. E esse bem, ele vai ser capitalizado na sua empresa, ou capitalizado para seu uso mesmo. Então, ele vale dinheiro. Então, houve uma entrada. Agora, esse valor que entrou, ele vai ter que ser retornado ao credor, em pagamentos parcelados. E aqui diz que ia ser três parcelas. Sem entrada, quer dizer que não teve, no ato da compra, nenhum pagamento. Somente após um determinado período, geralmente um mês. Então, está aqui os R$ 600,00, que faz referência, na realidade, ao valor do videogame. Bom, após o primeiro mês, houve o primeiro pagamento. Então, aqui já tenho, já represento, uma saída de capital, que é de R$ 220,00. Depois, de um segundo mês, eu tenho outra saída de capital, R$ 220,00. Depois, num terceiro mês, que seria a terceira parcela, de R$ 220,00. Então, está aqui o esquema, a representação gráfica da compra desse videogame aqui, representado através do diagrama de fluxo de caixa. Uma outra situação. Um banco concedeu um empréstimo para uma pessoa no valor de R$ 5.000,00. Esse valor deverá ser pago daqui a três meses a juros compostos de 5% ao mês. Construa os fluxos de caixa do banco e do tomador de empréstimo. Veja bem que agora o exercício está propondo para nós construirmos dois modelos de diagrama. Um na ótica do banco e a outra na ótica do tomador de empréstimo, do cliente, que foi lá e concebeu esse empréstimo. Então, vamos ver inicialmente na ótica do cliente, como que fica. Na ótica do cliente, então, eu tenho aqui a barra horizontal, e eu tenho que representar o seguinte, o que aconteceu? Esse cliente foi ao banco e ele pegou um empréstimo. Então, houve uma entrada de capital no caixa desse cliente. Então, eu vou ter que representar aqui uma entrada de capital, no caso, R$ 5.000,00. Bom, obviamente, esse cliente fez um contrato de pagamento parcelado em três vezes lá. Aí são várias as situações de empréstimo. Há juros de 5% ao mês. Então, como que vai ficar? Ele vai pagar daqui a três meses. Então, não vai haver pagamento no primeiro mês, não vai haver pagamento no segundo mês. O pagamento só vai acontecer no terceiro mês. Então, vai passar o primeiro mês, não vai ter pagamento, mas eu vou ter que calcular os juros desse período. Porque a devolução vai acontecer três meses após ele ter pego o capital, ter pego o empréstimo. Então, eu tenho que calcular qual foi o juros, de acordo com o informado no exercício, 5% ao mês, que esse valor de R$ 5.000,00 vai produzir para ser devolvido daqui a três meses. Então, nós sabemos o seguinte. A gente usa aquela formulazinha de juros compostos, normal. Montante igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Por que eu estou usando isso? Porque ele está dizendo que foi a juros compostos. Então, o montante, essa fórmula de juros compostos, ela vai me dar qual é o valor desses R$ 5.000,00, depois de um determinado período de tempo, corrigido a 5% ao mês. Então, vamos lá. Substituindo, o capital pego foi de R$ 5.000,00, 1 mais i, lembrando que i é a taxa unitária, lembram disso, se você tem dificuldade, assista a aulinha de juros compostos. Lá, a gente detalha como faz isso. Então, eu tenho que dividir o 5 por 100, 0,05, elevado a n, que é o período que esse capital vai ter que ser capitalizado, que é três meses. Então, elevado a 3. Aqui eu somo, 1 mais 0,05 vai dar 1,05. E aí, esse valor eu tenho que elevar à terceira potência. Para resolver essa potência, eu tenho que multiplicar o 1,05 por ele mesmo, três vezes. Então, vai ficar 1,05 vezes 1,05, vezes 1,05, três vezes. Efetuando esse produto, vai dar 1,16. E 1,16 vezes 5 mil, fazendo esse produto, nós vamos encontrar 5.800, ok? Bom, então, esse capital de 5 mil que esse cliente pegou, depois de três meses, ele vai ter que ser devolvido, só que vai ter que ser devolvido no montante de 5.800. Esse R$ 800,00 é o juros pelo prazo que esse cliente ficou utilizando o dinheiro emprestado. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, olha só. No primeiro mês, não houve pagamento. No segundo mês, não houve pagamento. E o pagamento só aconteceu no terceiro mês, 5.800. Então, o diagrama do fluxo de caixa, na ótica do cliente que concebeu a DIC, o empréstimo, que recebeu o empréstimo, é realizado... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e peço licença para vocês, para convidar vocês a conhecerem o nosso supercurso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o digital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do LAConcurso não podíamos ficar de fora dessa seleção. Até porque nós temos uma tradição de 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça. Quero dizer para vocês o seguinte, nosso curso é um curso básico, porque essa seleção do Banco do Brasil veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e, claro, informática vai ser a matéria e base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, quer fazer um curso básico? Esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar? Então, acesse lá concursos, é apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso. Todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$ 15,00. E um grande detalhe, um grande detalhe, fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil, se nós tivermos aí 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.